São 340 ambulâncias para a renovação da frota do SAMU em 19 estados. 60% dos veículos são novos. Para o Rio Grande do Sul, são 61 ambulâncias para 61 municípios, incluindo a capital, Porto Alegre, e a cidade de Esteio, na região metropolitana, onde o presidente Michel Temer fez as entregas. Claro que um veículo novo, ele acaba, em primeiro lugar, dando melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam diretamente no SAMU. Mas também, para o usuário, ele acaba por qualificar, por ter uma estrutura melhor, com equipamentos mais modernos, mais novos. O investimento do Ministério da Saúde é de mais de 67 milhões e meio de reais. O critério para a troca de veículos é o tempo de uso. Estão sendo trocadas ambulâncias que circularam sem renovação por um período de até 5 anos. O SAMU funciona 24 horas e 7 dias por semana. Algumas vezes, quando são acionadas pelo número 192, as equipes socorrem pessoas que sofreram acidentes em vias públicas e estão entre a vida e a morte. É por isso que rapidez e precisão fazem parte da rotina do SAMU. As equipes são formadas por médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Os atendimentos de urgência e emergência reduzem danos. Além de casos clínicos, traumáticos e cirúrgicos, grávidas em trabalho de parto também são atendidas. O SAMU está nos custando um bilhão de reais por ano de investimento para a sua manutenção da parte do governo federal. São contemplados 2.600 municípios. Cada SAMU tem uma área de abrangência de vários municípios nessa renovação. Temos esse um bilhão de custeio em todas as unidades que estão aí, ambulâncias, motolâncias, embarcações, aeromédicos. O presidente Michel Temer disse que os recursos para a saúde e educação não foram reduzidos com a lei do teto dos gastos públicos. Qual foi a primeira acusação, em letras maiúsculas, em letras garrafais, que se fez quando nós mandamos o teto dos gastos? A acusação, Beltrame, foi que nós iríamos acabar com saúde e educação. Nós iríamos tirar todas as verbas de saúde e educação. Este era o argumento, pois contra o argumento eu apresento um documento. E o documento que eu apresento é o orçamento que nós preparamos para o ano que vem. No orçamento que nós preparamos para o ano que vem, já baseado na ideia da aplicação do teto de gastos públicos, nós aumentamos as verbas para a saúde e educação. Já em relação a outras reformas, Michel Temer defendeu as mudanças propostas para a previdência social e anunciou que o sistema de impostos é o próximo passo do governo. Outras reformas virão. E uma delas, sem dúvida alguma, é a simplificação, pelo menos, ou se quiserem chamar de reforma, a reforma do sistema tributário. De modo a que possamos, não é? De modo a que possamos atingir aquele postulado que o governador Sartori mencionava, que é uma revisão do pacto federativo, de uma maneira que a todo momento, Estado e município, não tenham que comparecer na União de pires na mão, não é? Para pedir recursos.